Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? E hoje eu quero trazer uma lista de Digimons pra vocês, que eu acredito são todos os Digimons que mereceriam ser protagonistas de um anime de Digimon, mas até hoje eles não foram. Então, obviamente, pode ter alguns que vão faltar aqui nessa lista, alguns Digimons que você ache que deveriam estar nessa lista, mas como eu disse, essa é uma lista que eu fiz, tá? Então, se você tem outros Digimons que você acha que pertençam a uma lista como essa, deixa tudo aí nos comentários. Mas antes de começar, já deixa um like, se possível, se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito, então bora começar. Então, pra começar a lista, galera, vai aparecer o Herismon pra vocês aí, vocês já vão entender basicamente do que se trata essa lista. São Digimons que se parecem muito com protagonistas, né? Eles foram, de certa forma, protagonistas, porém não no anime. E o anime é o principal, né, que a gente vê em Digimon, que a maioria das pessoas vê em Digimon. Então, como eu disse, a gente começa pelo Herismon. O Herismon, ele foi um Digimon protagonista de um jogo de Digimon, ele foi criado pra aquele jogo. Ficou extremamente famoso, popular. Muitas pessoas gostavam muito desse Digimon, gostam até hoje. Tem uma linha evolutiva super legal, mas ele não foi criado pra ser protagonista de um anime, né? Infelizmente, ele é basicamente um Digimon porco espinho, né? Então, super interessante aí. A gente continua indo pro Pulsimon. Pulsimon, ele foi o protagonista principal inicial do Bracelet Vital. Então, todo mundo que jogou o Bracelet Vital sabe que o Pulsimon apareceu lá, foi o primeiro que estava lá, com um monte de linhas evolutivas diferentes. Ele parece até o Sonic, de certa forma. Então, ele foi feito pra ser um protagonista. Ele foi protagonista até de outras histórias, mas ele não foi protagonista de um anime até agora, né? Daí a gente tem o Dracomon. Dracomon, muito interessante, super famoso. Digimon super antigo na franquia Digimon já também. Com várias linhas evolutivas, Cavaleiro Real, no final da linha evolutiva dele. Ele foi criado na época de Digimon Cross Wars, né? Do Digimon Fusion. É interessante isso, porque ele foi criado pra um jogo de videogame também. Ele se parece muito com o protagonista. Ele poderia ter sido, mas ele não foi. Até porque na época a gente tinha, por exemplo, o Shoutimon como protagonista, né? Daí então a gente tem, aí na lista, o Vorvomão e o Jasamon. Então, esses dois Digimons, galera, foram criados juntos. Os dois como meio que protagonistas de um jogo de Digimon também, né? E os dois são super legais. Eles se parecem com protagonistas. Se a gente tivesse dois Digi escolhidos diferentes em um anime de Digimon, cada um tivesse um desses dois, seria uma história fantástica. Eu tenho certeza disso. Eles poderiam até talvez ter uma fusão das duas formas mega dos dois, que são dragões enormes, mas não aconteceu até hoje, né? Em seguida, a gente tem então o Zubamon. Zubamon é um Digimon Legend of Arms. Ele se transforma no equipamento e tudo mais. Ele foi criado para um grande aniversário da franquia Digimon, né? Então, ele tem até uma marca do aniversário, naquele chifre enorme dele, por aí vai. Ele tem toda uma linha evolutiva incrível, né? São Digimons super legais que representam espadas lendárias. Ele poderia facilmente ter sido um protagonista de anime, que traria toda a parte do Legend of Arms, que é um grupo de Digimon, né? No anime, para que todo mundo conhecesse esse grupo melhor. Mas, até hoje, isso também não aconteceu, né? Por isso ele fica bem nessa lista. Então, a gente tem o Blue Comon. Blue Comon é um dragãozinho de gelo, com uma linha evolutiva super legal. O nível mega dele é um Digimon que tem conexão com o Ichone, por exemplo, com poderes de gelo também. Então, é toda uma linha evolutiva de dragões de gelo, basicamente. No final, um guerreiro de gelo. E ele foi criado para um jogo de videogame de Digimon também, mais uma vez. Não exatamente o protagonista, se eu não me engano, mas ele foi criado para aquele jogo. E ele poderia também, na minha opinião, facilmente ter sido um protagonista de anime de Digimon. Ele se parece com um protagonista, que seria muito legal, com até poderes bem diferentes daquilo que a gente normalmente vê, que são ataques de fogo e por aí vai. E daí, em seguida, a gente tem o Coronamon. O Coronamon, galera, junto com a Lu Namon, esses dois, foram criados juntos para um jogo de videogame de Digimon também. Bem, ambos se parecem muito com Digimons, que fariam parte de protagonistas de alguma história de anime. Eles evoluem para dois deuses do Olimpo. Apollomon e Adianamon, eles têm até uma fusão, chamada Gracie Novamon. Super incrível. Então, eles facilmente poderiam ter mostrado tudo isso em um anime de Digimon, focado nos deuses do Olimpo. Mas isso não foi feito até hoje. Super interessante. E daí, continuando desses dois, a gente tem o Aegeomon. Aegeomon, inclusive, eu acho que é um dos Digimons menos conhecidos dessa lista, para todos vocês. Ele é um Digimon que chega em sua linha evolutiva no Júpitermon, que é o Zeus do mundo digital. Ou seja, parecido com aquilo que a gente vê no Coronamon e na Lunamon, ele faz parte da história dos doze deuses do Olimpo e por aí vai. Porém, ele é muito mais protagonista ainda, se vocês pensarem bem, porque ele literalmente evolui para Zeus, que é o deus principal da mitologia greco-romana ali, onde a gente tem os doze deuses do Olimpo. Então, ele seria o principal. Ele é literalmente o protagonista de tudo isso, se vocês pensarem bem. Ele foi criado para isso. E, mais uma vez, ele foi criado para um jogo de Digimon. Ou seja, poderia facilmente ter sido um protagonista de um anime de Digimon, talvez até de um mangá de Digimon, mas ele não foi. Até hoje, apenas no jogo, esperemos que ele apareça mais vezes também, assim como eu também espero isso para todos esses outros Digimons dessa lista. Na nona posição, galera, a gente tem os três Digimons protótipos, que são o Dorumon, o Lugamon e o Hildamon. E agora, eles estão sendo protagonistas da novel Digimon Seekers, então faz todo sentido que eu coloque eles nessa lista. Porque, mesmo que eles sejam protagonistas lá e apareçam em outras coisas, não quer dizer que eles são protagonistas de anime. Apesar desses três Digimons se parecerem, e muito, com todo e qualquer protagonista de um anime de Digimon. Principalmente o Dorumon e o Hildamon, que já existem há tanto tempo na franquia Digimon e por aí vai. E o próximo, que é o décimo da lista, é o Hakimon. O Hakimon é outro Digimon que foi criado com uma história incrível. O nível mega dele é um cavaleiro real. O design dele é extremamente parecido com aquilo que a gente espera de um protagonista de anime. É um dragão e tudo mais. Super legal. E a história dele é fantástica. A conexão dele com a Sister Mons e o Gankomon e todo o treinamento dele pelo mundo digital. Se tudo isso fosse uma história de um anime de Digimon focada no Hakimon como protagonista, seria fantástico. Mas até hoje, isso também não aconteceu. Então, eu acho que ele fica bem legal pra estar encerrando essa lista. Então, galera. Esses são os Digimons que eu acredito que poderiam facilmente ter sido protagonistas de animes de Digimon. Talvez, como eu disse até, de mangás de Digimon e que não foram. Eles foram protagonistas apenas de jogos e por aí vai. E apareceram depois de vez em quando. Mas, principalmente dos animes, acho que seria muito legal se eles fossem protagonistas. Mas, mais uma vez, eu quero saber se vocês têm outros Digimons que vocês pensam que deveriam fazer parte dessa lista. E o que você acha dessa lista? Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Eu aguardo todos vocês pra todos os próximos vídeos. Então, fui de Jéscolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.